galera, chega deixando a curtida Carlos Siqueira, me diz aí no chat de que cidade tu tá assistindo e quem não disse ainda, por favor me diga aí no chat de que cidade tu tá assistindo deixem suas opiniões, tá pessoal e aqui tá o QR Code do nosso Pix tá galera, QR Code do Pix aqui, estamos com clube de membros também, tá clube de canais, seja membro clica aqui no seja membro a partir de 1h99 você pode se tornar membro aqui do canal não tem nenhum membro novo nessa live tá pessoal, vamos se cadastrar ali, vamos se tornar membro aí do canal que ajuda bastante aí o nosso trabalho o Lord Brimo aqui é membro a Regina Alves também então vamos agradecer a galera que tá pegando junto aí e vamos avançar né pessoal, vamos avançar próxima pauta no dia de volta por que que Moro não foi caçado no dia de ontem na realidade antes de ontem né pergunta aí do Leonardo Atuch que será respondida pelo nosso grande camarada nosso mestre né Alisson Mascaro como eu gosto quando eu tenho oportunidade de trazer o Alisson Mascaro pro nosso debate olha gente eu não assisti esse vídeo ainda mas eu tenho absoluta certeza que eu gostarei e concordarei com o professor Alisson Mascaro porque esse é mestre dos mestres né mestre dos mestres o que o título desse vídeo pessoal olha o título que o Cortes 247 deu o corno de sempre é a esquerda liberal só a esquerda vai presa e aí o Alisson Mascaro vai fazer aqui uma análise do caso do Moro e vai tratar também do caso do Bolsonaro e vamos ver o que que vem aqui porque o que preside o direito é a política então nós podemos encontrar qualquer argumento para qualquer fato qualquer interpretação para qualquer acontecimento que esteja sob júdice de tal sorte que para dizer que Moro é condenado a inocente basta carregar as tintas para um lado ou para o outro assim também com qualquer coisa assim também o presidente Lula quando o ex-presidente foi condenado pelas razões mais absurdas e esdrúxulas possíveis assim também uma multidão de gente está condenada no mundo e no Brasil pelas razões e crimes imputados os mais esdrúxulos e muita gente de alto crime de alta contundência na desgraça social passa em colome não está presa não está nem sequer perseguida então isso é uma prova eu diria que cabal mais uma vez fica patente algo que é muito visível que é muito notório que as instituições elas não são neutras técnicas imparciais elas sobem no pedestal e do alto da torre de marfim elas olham o mundo as leis e dão seus julgamentos independentemente da realidade um fato como esse uma circunstância como essa escancara a situação de que todas as instituições políticas e jurídicas das sociedades capitalistas são controladas ao cabo no limite pelo capital são controladas pelo domínio que organiza a exploração da sociedade não precisam fazer o discurso de que isto seja algo muito típico ou exótico do Brasil isto é em qualquer sociedade capitalista nós verificamos por exemplo o que acontece com Julian Assange na justiça da Europa da Inglaterra e dos Estados Unidos para observarmos que o capital julga como quer encontra a gente para aplaudir e busca convencer as massas de que aquilo que é uma flagrante injustiça deva ser chamada por justiça está faltando análise marxista perfeito né perfeito professor Alisson o judiciário ele julga para tudo que é lado para o lado que convém e sempre é bom a gente lembrar o Estado é o comitê de organização dos negócios da burguesia tá pessoal isso é o Estado nós comunistas defendemos o fim do Estado o fim das classes sociais e o fim do Estado uma sociedade não tem que ter classes sociais todos tem que ser proletários trabalhadores é isso que o comunismo defende o judiciário o que é o judiciário é o legitimador das ilegalidades cometidas pelo Estado pela burguesia é pra isso que serve o judiciário então assim como bem colocou o Alisson ele vai pra qualquer lado que interesse a burguesia não importa ele tem papel e tem retórica pra defender o que a burguesia quiser então tá aí por isso que o Moro foi absolvido porque as práticas irregulares do ponto de vista da legislação eleitoral eram evidentes o Moro só foi absolvido porque interessa a burguesia neste momento e o mesmo a gente pode esperar pro Jair Bolsonaro por que o Bolsonaro ainda não é réu? por que a Carla Zambelli já virou réu? por que a Carla Zambelli não interessa mais a burguesia? já foi completamente descartada pelo contrário tá atrapalhando a burguesia com as coisas ridículas que ela diz no parlamento então a burguesia os grandes detentores do poder no Brasil já deram sinal verde pra condenação da Carla Zambelli pra ficar como um baluarte olha viu como o judiciário funciona Carla Zambelli foi condenado mas o Sérgio Moro e o Bolsonaro ainda não foram completamente descartados pela burguesia então é por isso que o Moro foi absolvido o Bolsonaro olha gente eu já tive mais crença de que ele seria processado e irresponsabilizado já começo a acreditar que tem um grande acordão aí na jogada mas vamos ver aqui o Atush vai perguntar aqui sobre se tá faltando análise marxista eu já adianto com certeza falta análise marxista pra nossa esquerda marxista na esquerda brasileira? totalmente o que eu tenho falado aqui há anos querido Leonardo e tenho clamado inclusive sobre a urgência deste fato cada vez mais fica mais desesperador observarmos que o âmbito do que se chama de esquerda e que está eu diria gostosamente confortável com a eleição de 2022 se vangloria de poder ter empurrado com a barriga um pouquinho a extrema direita para mais longe esta forma de pensar que acredita nas instituições que acredita na ordem que acredita que o direito dará conta do recado isto é de uma ilusão atroz porque no final das contas já faz um ano e meio que nós estamos desperdiçando tempo um ano e meio de governo porque deveria ter sido isto já de muito tempo atrás mas faz um ano e meio que nós estamos desperdiçando tempo sem mobilizar as massas apostando portanto em acordos, pactos que chegaremos a uma certa situação na qual a poeira baixará então as partes do mundo do jogo da política não brigarão entre si haverá uma certa concórdia e tudo isto é só um empoderamento cada vez maior da direita cada vez mais inclusive sem fazer muita distinção entre esta extrema direita de maus hábitos tosca que não sabe comer com talheres e entre esta esquerda desta direita melhor dizendo a extrema direita e a direita desta de muita funcionalidade neoliberal exemplificada pela Faria Lima que está cada vez mais tomando as rédeas do país sabendo que ela não tem voto nenhum sabendo que ela não tem condução nenhuma imediata da política ela não é agradável ela não é simpática quem votará numa pessoa da Faria Lima quem votou em sã consciência do povão passando fome vota numa pessoa de um coletinho sem manga que circula na avenida Faria Lima para as duas da tarde comer temaki essa pessoa não é popular ela não vai ganhar votos de quem está na periferia no subúrbio o Alisson é sensacional nos exemplos ele deixa bem exposto quem é a burguesia brasileira os Faria Limers nas grandes cidades passando fome nas circunstâncias mais difíceis então o melhor jogo que se encontrou é de vez em quando este predomínio neoliberal do país do mundo joga com a extrema direita então vem essa figura de fancaria que governou o país agora há pouco antes dela veio um governante golpista e assim se governa e de outro modo quando isso também se esgarça governa o neoliberalismo capitalista com este espaço das esquerdas institucionais das esquerdas liberais que fazem o serviço para o neoliberalismo e não tem que desgastar não tem que gastar alguns cartuchos como esses da pessoa que grita de mas vou dar um golpe me segura que três da tarde eu vou dar um golpe coisas assim então efetivamente o que se passa é um quadro no qual a esquerda ao não apostar na mobilização das massas ao não apostar efetivamente em ser esquerda porque ser esquerda é levantar o povo levantar a classe trabalhadora ao não falar algo nesse sentido ao não se encaminhar para o socialismo ao não conseguir falar contra o capitalismo é refém do neoliberalismo e o neoliberalismo é esse grande pacto que organiza o Brasil que vai de um lado pelo Temer até do outro lado ao extremo do especulador da Faria Lima e passa pelas instituições passa pelos tribunais mais de tal sorte que o governo é feito hoje pela Faria Lima esse acordão vai chegar à liberdade do Jair Bolsonaro? tá aí pessoal isso que ele falou antes ali é extremamente importante ao a gente não conseguir atacar o capitalismo a gente não consegue a gente que eu tô dizendo é a esquerda brasileira eu tô fora disso aí porque eu ataco todo dia o capitalismo aqui eu falo em socialismo todo dia ontem à noite a gente fez um programa de Mao Zedong com o professor Legene Miran aqui que eu recomendo que vocês assistam tá arquivado aqui então a gente aqui no canal faz a nossa parte agora a esquerda brasileira a grande esquerda parlamentar e o próprio governo Lula não consegue atacar o capitalismo não usam a palavra socialismo e isso é um problema pra gente pessoal e assim antes que digam ah já tá criticando o governo Lula pessoal é crítica marxista construtiva tá ninguém aqui tá 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 contribuindo com o bolsonarismo criticando o governo Lula não é isso é só expor esta falha do nosso campo de se aliar com 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 os liberais esquerda liberal não ajuda pessoal na luta da classe trabalhadora vamos ver aqui ó agora esse final do vídeo aqui o Atush perguntou se a absolvição do Moro pode dar tintas aí de que o Bolsonaro também será anistiado sim pode chegar a isso não sabemos se necessariamente chegará ou não porque o corno de sempre é a esquerda liberal é sempre só a esquerda vai presa sempre só a esquerda vai pra cadeia fica 580 dias depois sai tem que abraçar quem lhe feriu beija a boca de quem lhe cuspiu enfim como diria os versos pessoal aqui acabei de dar um cartão amarelo perfil o conservador eu não vou ficar ouvindo bobagem do perfil o conservador aqui no chat amarelinho nele como diriam os versos do panazanismo do simbolismo então é sempre isso o corno de sempre é a esquerda liberal a esquerda é destroçada pelas instituições é destroçada pelo capital na hora que deixam o destroço levantar um pouquinho ela vai lá e abraça o capital vai lá e abraça as instituições para dizer agora eles não vão mais me ferir aí vem um acordão inteiro que tem que dizer que ninguém vai preso a não ser a esquerda sempre foi assim então no que temos nesse quadro é mais uma vez a repetição do mesmo que inclusive isso é psicanalítico isso é um dado de base inconsciente é a repetição dos termos psicanalíticos vista já por Freud por Lacan não muda o dado psicanalítico sempre é este uma pulsão que se organiza pela repetição sempre quererá que aquele que fere a esquerda a partir de um certo momento não vira mais então a esquerda agrada ao seu inimigo é assim do mito estocou para fazer com que quem sabe esse que fere a esquerda possa gostar da esquerda então de alguma maneira estou dizendo aqui que não haverá sequer aquele padrão de simetria para dizer Lula ficou 580 dias na cadeia vamos deixar o Bolsonaro 580 dias na cadeia não tem simetria nenhuma não tenho essa expectativa o Bolsonaro pode ir para a cadeia pode as circunstâncias de levá-lo à cadeia são se for muita vergonha se descobrirem por aí que joias e coisas mais não dá para esconder mesmo alguma coisa desse nível se então para esta esquerda do capital a neoliberal ela perceber que ela já tem braços e pernas para não precisar mais do Bolsonaro porque a grande questão não é ver se tem joia ou não enfiada no bolso de alguém a questão fundamental não é essa da joia porque a pessoa pode dizer essa joia não é minha eu emprestei do meu vizinho qualquer coisa dessa dá para argumentar a questão decisiva é se o capital quer ou não quer Bolsonaro e o bolsonarismo gente assim de novo agradecendo o Cortes 247 pelo excelente trabalho que realiza e por permitir que a gente repercuta aqui os vídeos deles e assim ouçam o professor Alisson Mascar ouçam o professor Alisson Mascar o que vai determinar a prisão do Jair Bolsonaro a prisão do Moro do Dalanhol que já deveriam estar sendo processados talvez já deveriam até estar condenados por traírem o Brasil por quebrarem as nossas indústrias eles cometeram diversos crimes isso não sou eu que estou falando é o Gilmar Mendes é o relatório do Luiz Felipe Salomão no CNJ está lá está descrito todos os crimes cometidos por Moro por Dalanhol individualizados lá no relatório do CNJ mas quem vai determinar se essa gente será presa ou não será processada ou não é os interesses do capital é os interesses da burguesia ouçam o professor Alisson Mascar pelo amor de Deus ouçam mais Alisson Mascar tá pessoal mais Alisson Mascar menos esquerda liberal é isso tá pessoal